Dados apontam que quase 20% da população mundial vive em situação de vulnerabilidade ou extrema pobreza. Significa que não tem acesso a serviços básicos de saúde, de educação, de moradia, nem mesmo água potável ou saneamento. Essa é uma triste realidade que comove muita gente, mas também de muita gente que está tentando fazer a diferença. Por isso hoje, nós vamos conhecer um trabalho de um grupo de voluntárias aqui de Joinville, que tem ajudado países da África e aqui do Brasil. São as voluntárias da Associação Solidar. E para falar mais sobre como atua a Solidar aqui em Joinville, eu recebo a presidente Amarilda e a vice Betinha. Betinha, aqui à minha esquerda, boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Amarilda, boa tarde. Conta para a gente como nasce a Solidar. A Solidar, na realidade, ela nasceu de um grupo de mulheres que se sentiu comovidas e com muita vontade de fazer a diferença. E nós conhecemos, na época, uma pessoa missionária da África e trabalhamos um ano em Moçambique, atendendo as crianças que estavam precisando de alimentos. E vocês mandavam alimentos daqui para lá ou mandavam recursos financeiros? Recursos financeiros daqui para lá. Hoje, essa aldeia, esse lugar, eles estão sendo assistidos e nós, então, vamos, decidimos ir para outros lugares. Onde precisam da gente e a gente puder fazer, estaremos lá. Mas ainda também com foco nos países da África. Sim. E por que esse desejo? Como é que isso nasce no coração de vocês? Bem, eu tenho um pezinho na África porque eu sempre desejei adotar uma criança. Não tendo essa oportunidade, sempre ficou aquele, né, aquela vontade. E a Mara já é minha amiga há muitos anos. E ela tinha um projeto de ir para a África fazer voluntariado. Com a pandemia, tudo veio ao chão, né? Então, como eu conheci essa pessoa e me solitarizei com ela, né? E nosso coração bateu. E aí, nós começamos a fazer através do Instagram, começamos a chamar, a fazer e tal. E aí, foi crescendo. Nasceu, simplesmente. Então, nós temos imagens, né, do trabalho das voluntárias. Qualquer pessoa pode fazer parte? Como que pode aumentar esse grupo? Qualquer pessoa pode fazer parte. As mulheres podem nos visitar. Nós nos encontramos todas as terças-feiras, das 19h às 20h. E onde são os encontros? São na Rua Pelotas, 435 no Glória. Nós temos uma sede própria. Então, lá é uma casa onde a gente se reúne, faz um bom café, uma jantinha exclusiva para nós. E também aproveitamos para colocar os nossos dons em prática. Por falar em dons, eu vejo que vocês trouxeram algumas coisas. Eu mesma já fui presenteada com algo muito delicado. Isso faz parte, então, do trabalho de vocês, da produção? Exatamente. Nós fazemos esses produtos para engarinhar fundos. Então, nós vendemos e com esses, através desses produtos e mais as doações que nós recebemos, é que nós temos fundos para alimentar as crianças. Pode mostrar. Tem bandana, tem boneca. Sim, hoje... Por falar de bonecas. Essas bonequinhas, elas têm um destino, né? Seja para quem compra, porque gosta, mas o objetivo é fazer com que elas cheguem também à África. Também à África. Elas vão de presente para as crianças. Mas, inclusive, nós estamos fazendo uma campanha agora, arrecadando 80 bolas. Bolas de futebol. Ela não pode ser de plástico, porque lá eles chutam e tal, não tem, né? Não tem muito cuidado. Então, tem que ser uma bola mais de capotão, uma coisa assim. Nós temos um fornecedor, inclusive, e nós estamos fazendo essa campanha agora. Então, quem quiser nos ajudar nessa campanha, pode entrar em contato conosco. Nós mostramos quem é o fornecedor, mostrando onde comprar. Tudo é comprovado por documentos, né? E essas bolas, pode comprar aí cinco, seis bolas e nós mandamos para lá através de uma outra pessoa que a Mara vai comentar. Serão 80 bolas que nós temos que mandar. Tá aparecendo ali, desculpa interromper, Betinha, mas tá aparecendo ali na tela, ali, ó, o arroba da Associação Solidar, para você seguir, para você comprar os produtos e também para você se tornar uma voluntária. Você entra em contato, manda um direct lá, uma mensagem e se torna uma voluntária. Exatamente. Então, essa é uma das bonequinhas que nós vendemos aqui ou que elas podem, nós vamos mandar também para todas as meninas de lá. Porque elas não têm o brinquedinho que as nossas têm, né? Aí nós trabalhamos também, esses lápis com as cabecinhas das crianças, representando as criancinhas de lá, né? Os corações que você mesmo já viu, todos já vêm com um cheirinho próprio. As gravatinhas que são sugestões para o dia dos pais, olha, ele vem com um cheirinho também, para o pai colocar na gaveta, colocar junto com as camisas. As bandanas, muita gente gosta de bandana, então tem muitas cores, temos rabicóis e temos também a nossa eco bag. Essa eco bag... Que linda, por sinal. Isso, olha. Agora, Marilda, vocês comentavam que, assim, muita gente, às vezes, não tem a disponibilidade, né? Por conta da família, do trabalho, mas nem por isso fica de fora, pode ajudar da forma que puder. Sim, hoje o que acontece? Nós temos muitas voluntárias que ou a gente entrega ou elas vêm buscar, elas fazem o trabalho em casa, porque às vezes elas não têm condições por causa de filho, mãe, né? Os afazeres de casa e nos mandam prontos. E hoje, realmente, a gente também está precisando de costureiras. Então, se alguém se comover, se quiser participar junto com o nosso grupo, serão muito bem-vindas, né? Nas terças-feiras, além do nosso encontro, sempre tem um cafezinho, um aconchego. Eu sempre falo também uma coisa, a gente faz o bem, mas a gente no grupo se faz muito bem. São mulheres conversando, mulheres desenvolvendo as suas habilidades, né? E é muito gostoso estar lá, sabe? É uma troca, né? É uma troca. E até elas me explicavam justamente a escolha do nome, né? Que tem esse objetivo de realmente congregar, de ajudar as pessoas. Então, tudo pensado com muito carinho e com muita seriedade também. Elas me explicavam que muita gente, às vezes, tem no coração a vontade de ajudar. Porque quando a gente vê um problema do nosso lado, é fácil se comover. Toca, sensibiliza mais fácil. Mas um problema distante da gente lá na África, né? Como que eu vou ajudar? Então, existem pessoas, elas têm os caminhos já de enviar os materiais com toda segurança também. Então, é uma forma de você poder estar fazendo aquilo que você tem vontade, através de pessoas que têm esse espírito de solidariedade. E nós já temos as pessoas certas que vão levar as peças. Faltou a gente falar dos eventos que vocês também vão promover nos próximos dias. Ah, pois não. Dia 9, agora sexta-feira, nós seremos uma live. Eu farei a live, né? Vou puxar a live, mas em companhia de todas as nossas amigas e diretoras da associação. Será feito dentro da minha loja. Eu tenho um brechó, brechó close da Betinha. Então, através desse Instagram, você pode acessar a live. E também, através do Instagram da associação. Será a partir das 20 horas. As peças que nós vamos vender ali serão de 5 a 30 reais. Então, é um valor muito acessível. É para fazer o bem mesmo. E essa live será agora sexta-feira. E faremos também uma sopa solidária. Serão sopa, uma canjinha e canjiquinha. Quem não gosta daquela canjiquinha que papai fazia, né? Então, nós estaremos vendendo essa sopa para fazermos dia 24 de agosto. Para retirar lá na nossa associação mesmo. Será ao custo de 35 mil reais. Um poste bem razoável. Então, esse é o nosso evento de agora. Perfeito. Porque assim, tem o envio das bolas, das bonecas. E no começo do ano que vem serão enviados também uniformes escolares para as crianças. Então, tudo muito transparente e tudo feito com muito amor. Muito amor. Por isso, quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no Ver Mais. E parabenizá-las também pelo trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Nós contamos com vocês, né? Sempre a ajuda das pessoas. São bem, muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Muito obrigada. E esperamos vocês. Nem que seja para visitar a associação. Se vocês não quiserem estar em convoluntários, mas venham conhecer o nosso trabalho.